Falar agora de diversão e de arte. Fábio, Júli, o que temos de bom aí pra esse fim de semana? Sexta, sábado e domingo, fervendo aqui no Rio de Janeiro. Ana Paula, tem o Leo Jaime Numeir, Leone Campo Grande, Marília Pera cantando músicas do Erivelto Martins. Espetáculo infantil aí falando sobre os orixás. E olha só, o circo tomou conta de várias comunidades do Rio, Ana. Vamos ver. Vamos ver. A gente começa a coluna na Cidade de Deus, uma das comunidades onde acontece o primeiro festival internacional de circo do Rio. Parece muita criançada aí, sem fazer nada, é bom sempre ter um evento assim pras crianças. Cultura pras crianças, eu acho legal. E hoje às 7 horas da noite, quem toma conta do picadeiro aqui é o grupo Nós no Bambu, com o espetáculo Ultrapassa. Essa companhia, criada há 9 anos na Universidade de Brasília, é a única do mundo a fazer acrobacias em esculturas artesanais de bambu. Ultrapassa é um espetáculo que traz para a linguagem da dança acrobática as aventuras dos esportistas. O festival, que conta com 20 grupos de circo do Brasil e do exterior, vai até domingo em várias comunidades do Rio. É o que há de mais novo no circo internacional em expressão aqui no Rio de Janeiro. A programação completa está no g1.com.br barra rj. Do circo, vamos para a música! Seguimos para o Meyer. Léo Jame canta no Imperator, Centro Cultural João Nogueira. Ele volta aos anos 80 com aqueles sucessos como As Sete Vampiras, Rock Estrela, A Fórmula do Amor e muito mais. O grupo de samba Bom Gosto toca amanhã no City Bank Hall na Barra. E vamos agora para Campo Grande. O S Shopping promove no fim de semana um arraiá com barraquinhas de comidas e bebidas típicas, quadrilha e DJs. E no domingo tem show do cantor Leone. Entrada grátis. E o grupo de pagode Nosso Sentimento apresenta o show Fora da Lei amanhã no Bangu Atlético Clube. A gente fala agora de teatro. A Marília Pera já está em cartaz aqui no Teatro Net Rio em Copacabana com o espetáculo Erivelto Como Conheci. Pega aí um pedaço grande da vida do compositor Erivelto Martins de um casamento que não é a Calva de Oliveira. É isso, Marília. É, porque ele foi primeiro casado com a Calva de Oliveira e depois ele se casou com a Lourdes Torelli. Poderia Deus descer dos céus e dizer o contrário... Com direção de Cláudio Botelho, o espetáculo é inspirado no livro escrito pela filha de Erivelto e a Sanã e o ator Cacau e Gino. Marília Pera, acompanhada por dois músicos, dá vida aos telegramas e bilhetes de amor trocados por Erivelto e Lourdes em pleno triângulo amoroso com o Dalva de Oliveira. Uma história que resultou em canções inesquecíveis. Ele era um homem muito doce, mas assim, você cantando as músicas, dizendo as letras que ele escreveu, você via que era um homem de coração, sangrando de amor. Se fosse vivo, Erivelto Martins faria 100 anos em 2012. A comédia Seis Aulas de Dança em Seis Semanas estreia hoje no Teatro Maison de France com Tuca Andrada e Sueli Franco. O espetáculo fala sobre lembranças, limitações, diferenças, preconceitos e solidão. E continuem cartazes do espetáculo Infanto Juvenil, Histórias de Gilu, com atriz Isabel Pacheco e grande elenco. A peça faz uma viagem ao mundo dos orixás, os deuses africanos, no Teatro Glauci Rocha. E tem mais teatro, hein, gente? Eu estou aqui no Teatro Poeira esperando vocês para assistirem ao espetáculo O Outro Van Gogh. Neste monólogo que fala sobre a arte de viver, Fernando Eiras mostra os últimos dias de Théo, irmão, confidente e mantenedor da obra do grande pintor holandês Vincent van Gogh. E a gente fecha a coluna na Fundação Progresso, na Lapa, com som pop rock do Jota Quest. A banda mineira faz amanhã o show Jota Quest, 15 anos na moral, com músicas do novo trabalho e sucessos como Sol e Fácil. A banda carioca Trio Ternura faz o show de abertura. Classificação é 18 anos, então, divirta-se! E na internet tem mais Marília Pera. Entrevista grande aí falando sobre o Everto Martins. Além de tudo isso, o fim de semana tem também Festa Junina das Boas. A Arraial da Providência, Rossenrio, Ana Paula, ali no Jockey Club na Gávea. Nona edição com comida, bebidas, jogos, aquele casamento caipira. Olha só que delícia! De hoje é domingo e o mais importante de tudo, toda a renda vai ser revertida para o Banco da Providência, que ajuda aí, Ana Paula, 104 comunidades do Rio de Janeiro. É, o ingresso não é barato, 40 reais o ingresso. 40 reais, mas está ajudando as comunidades, né, Ana Paula? Crianças de até 1 metro de altura não pagam, entram de graça. Isso. Tem mais aí também, gente. Olha só, amanhã na Ladeira dos Tabajeros vai ter um grande dia com grafite, shows, música, um evento chamado aí Abraço da Paz, a partir das 10 horas da manhã. Para todo mundo poder ter um contato maior com os moradores e curtir um pouco da cultura também de lá. É lá no Lajão Cultural, lá nas Tabajaras. E para encerrar, uma dica de graça que vai sacudir os Arcos da Lapa hoje à noite. Tem show com o Furacão Daniela Mercury. Baianíssima Daniela Mercury, mostrando aí o show chamado Calibale, a ritmos do Brasil, passando pelo Rio de Janeiro aí com um grande forró e também muito Axé Music para todo mundo. Agora é só, 9 horas da noite.